ano que vem, próxima segunda, viu? Segunda dia... Dia 15, viu? Atividade lá de robótica. E hoje, né, vai ser nossa aula de lógica. Dá um minutinho que eu vou aqui... Abre aquele slide. Tá todo mundo vendo o slide aí, galera? Tá. Beleza. Pessoal, eu vou silenciar aqui, aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês ligam o microfone, mas só se tiver dúvida mesmo. Pois é, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar, né, sobre alguns símbolos, sobre a simbologia utilizada aí nos argumentos da lógica matemática, né? Nós vamos conhecer aqui alguns símbolos e conectivos lógicos. Então, quais são os conectivos lógicos e as portas lógicas que eu tenho aí na lógica matemática, né? Lembrando que conectivo, né, o próprio nome já diz, né, é aquilo que conecta alguma coisa, né? no caso aí que conecta a proposição, certo? Pessoal, desliga o microfone, só liga se tiver pergunta. Então, é... quais são os conectivos que a gente usa, né, na lógica, né? Nós temos... O primeiro que eu vou falar de vocês, né, é a... é a negação. A negação... A negação... Você já está usando aquela mesinha para escrever para ver qual que a gente quer. Está usando o mouse negro. Então, ó... A negação, galera, ela é representada, né, pelo símbolo... Ela é representada aí pelo símbolo... Por esse símbolo aqui, ó. O tio, ou alguns livros usam esse tracinho assim, né? Então, tanto... Professor... Oi? Eu não estou conseguindo ver a tela. Não? Não. Não. Está vendo agora? Professor, eu vou sair da chamada e depois voltar. Tá. Qualquer coisa, eu vou nessa aula, aí tu pode estar assistindo também. Pode ser que seja a tua conexão, viu? Então, galera... Então, a negação, o que a negação faz, né? A negação, na passada, ela faz com que uma frase, uma proposição, viu o contrário, né? Se eu digo a... a seguinte proposição, né? se eu digo a proposição... se eu digo a proposição... eu digo assim, Ricardo... é... professor, né? e aí, se eu quiser a negação dessa proposição, né? Eu representaria colocando esse tio e a letra que apresenta a minha frase, no caso, a minha frase é a letra A. Então, se eu colocasse o tio e a letra, aí eu teria que escrever essa frase aqui negada, que seria Ricardo, né? Isso, Ricardo... não... é... professor. Isso. E aí, então, a negação é o primeiro conectivo aí que a gente conhece, né? Apresentar aí por esse... esse... E aí, galera? O próximo conectivo, né? que a gente tem é... além da... da negação, é o... conectivo... o... 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 ele é representado pelo símbolozinho, esse símbolozinho aqui, ó... o V, ó... né? E aí, por exemplo, se eu tenho aqui a minha frase A, né? que diz Ricardo é professor, né? Eu já fiz ela aqui, ó. Digamos que eu tenha aqui a frase B e eu digo assim, ó... na B eu digo assim, Ricardo, que é Ricardo... é... estudante. E aí, eu escrevi essa seguinte coisa, ó... eu boto A isso aqui e B. Como é que você viu ler isso aqui? Sendo que A é... A tem Ricardo é professor, né? E B tem Ricardo é estudante. Então, como é que vocês iam ler isso aqui? Vocês iam ler Ricardo... Seria opções alternativas para a gente responder isso, né? Certo? Então, Ricardo é... professor... Oi... 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 Não ouvi direito... Não ouvi direito... isso... Isso... E cada professor ou é estudante. Então, é assim que eu vou ler, né? Essa frase aqui. E se eu botasse assim, galera? Olha... Como é que vocês iam ler? E se cada professor ou não é estudante? Isso... E se cada professor ou não é estudante, né? E se eu botasse assim? Como é que vocês iam ler? Não é professor ou não é estudante. E se cada professor Ou estudante. Isso... Se cada professor não é professor ou é estudante. É desse jeito mesmo. E aí... Então, é isso que é o conectivo ou, né? Nós temos também o conectivo e... Né? O conectivo... Galera... Desliga o microfone quando não estiver falando que está... Estouado. Então, ó... É... O conectivo i, né? Ele é representado, ó... Esse gê só que de cabeça para baixo, né? O u é o v assim e o i é o v assim de cabeça para baixo. Então, ó... Se eu colocasse assim, ó... A... Esse sim i e b, né? Aí, na frase, eu ia ler o quê? Eu ia ler... Ricardo, né? Ricardo, né? Professor e estudante. Isso. É professor e estudante. Muito bem. Então, tá aí. Então, ó... Eu tenho um conectivo ou representado por esse símbolo e o conectivo i representado por esse outro símbolo. Então, eu tenho um a ou i e b que é um do Ricardo é professor e estudante, né? Muito bem. Então, ó... Outro conectivo que a gente também tem é o se vírgula então, né? que ele é representado por essa setinha aqui para para a direita, ó... Então, ó... Quando eu tenho uma frase assim, ó... A a setinha do si e o b né? Então, eu vou ler ela como? Eu vou ler ela assim, ó... Si Então, é estudante É isso aí Então... Então... Ele é... Oi? O Daniel está na sala. Então, está aí. Então, essa aí é a relaçãozinha que eu uso do se, então, certo? Então, esse conectivo, ele funciona aí da seguinte forma. Vamos fazer um exemplo. Se eu estiver assim, se eu estiver assim. E assim, galera, como é que vocês iam ler? Professor. Oi? Esqueci de avisar, entrei na sala, tá? Marcos. Vamos, Marcos. Bom dia. Isso, ó. Aqui, ó, você tem a negação lá, né? E aqui é a negação do B, ó. Então, você lê. Se Ricardo não é professor, então não é estudante, né? Isso aí. E, por último, né? Nós temos aí o conectivo. Se... Somente... Se... Que ele é chamado de bicondicional, ó. E ele tem também o então. E ele é representado com essa setinha, ó. É, professor, sentar aqui agora na sala, tá? Tô sim. Tô gravando. Aí pode ir aqui depois, se quiser. Então, ó, eu tenho um se, somente se, então, ó. Quando eu tenho aqui A, as duas setinhas e o B, né? Então, eu vou ler assim, ó. Se... E... Somente... Não, 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 não. Vou ler assim, ó. Se e somente... Se... Ricardo... É, professor. Então, né? Ele... Então, é estudante, né? É assim que eu uso o conector. Se e somente se, viu, galera? Eu leio se e somente se. Ricardo é professor, então, é estudante, né? E aí as negações se aplicam aí da mesma forma aí nas frases. Vamos fazer aqui uns exemplos de atividade, né? Tem aqui, ó. Considere as proposições. Aí, ó. P... Na proposição P, eu tô dizendo assim, ó. Está frio. E na proposição Q, eu digo que está chovendo. Então, ó. Na letra A... O que que eu vou dizer aí na letra A, galera? Está frio ou está chovendo? Isso, muito bem. Tô vendo que vocês entenderam, ó. Então, você vai dizer está frio. Como esse símbolozinho é o do ou, né? Eu vou dizer ou está chovendo. Oi? O que, galera? Eu não falei nada, não. Ó. Vamos lá. E na letra B, vai ficar com, galera? Se está frio, então está chovendo. Muito bem. Vocês entenderam. Então, na letra B. Se está frio, então está chovendo. Está chovendo. Muito bem, muito bem. E na letra C aí? Não está frio e não está chovendo. Parece Parnaíba, né? Parece Parnaíba, né? Pois é. E não está chovendo. Muito bem. E a letra D? E então? Não está chovendo, não está frio. Se e somente se está frio, então... Não está... Não está... Não está chovendo. A letra E... Não está frio ou está chovendo? Não está... Está chovendo. É isso aí, pessoal. É desse jeito mesmo, né? Na nossa prova, né? Mais ou menos nesse estilo aí, as questões. Vocês acham que dá para responder de boa, tranquilo? Dá, dá, dá. É bem fácil, né? Esse assunto aqui. O Corinto... Tirar um print aí. Eu tirei. Mas essa aula está sendo gravada, galera. Quem quiser... Quem quiser... Depois eu vou estar postando o link lá, viu? Tá. Aí, ó... Vamos ver essa segunda questão aí, ó. Considere... As proposições, ó. Aí tem as seguintes proposições aí. A Terra é um planeta e naqueles a Terra gira em torno do Sol. Traduza para as linguagens simbólicas as seguintes proposições. Então, ó... Eu sei que P é uma posição que... Então, ele quer que a gente traduza aqui, ó. Ele diz assim, ó. Não é verdade... Que a Terra é um planeta ou gira em torno do Sol, ó. Nesse caso, galera... Quando eu digo não é verdade, assim, na frente da frase... Então, ó... Como é que eu escrevo? Ó... Vocês estão vendo que tem aqui a P, ó. É um planeta... E aqui gira em torno do Sol. E aqui nós temos o conectivo, o quê? Pou. Pou, né? Então, ó... Eu vou ter aqui, ó... Que a Terra é um planeta com a letra P. Ou vai ser esse aqui. E gira em torno do Sol a letra Q, né? Então, tá bem aqui. Só que como eu tô dizendo no início da frase que não é verdade... Então, eu vou negar que é aqui fora, ó. Então, eu tenho que pôr parênteses, viu? Toda vez que eu tiver uma frase que disser assim, não é verdade... Aí você tem que pôr parênteses, pôr a negação lá fora, certo? E o resto da frase você põe dentro do parênteses, certo? Deu pra entender, galera? Sim. Tem que pôr parênteses e a negação lá fora. Aqui, ó... P ou Q, né? Vamos aqui, ó... Olha aqui, ó... Presta atenção, ó... Se a Terra é um planeta, então a Terra gira em torno do Sol. Essa é fácil. Vai ficar como? Vai ficar P, né? Certo. Certinho, muito bem. E o quê? E o quê, né? Só isso. Fácil demais, rapaz. Olha isso aqui, ó... É falso que a Terra é um planeta. Ou que não gira em torno do Sol. E aí? É que nem a primeira, ou não? Não, não, não. Nesse caso da primeira... Você tem não... Não é verdade que você tem... Nesse caso eu quero só... Então vai ficar assim, ó... Negação de P, né? Ou... Negação de P. Na primeira eu botei aqui fora, ó... Porque eu botei não é verdade e dois pontos. Depois da... É porque nega os dois ao mesmo tempo, então... É. Oi. Oi. Aí, galera, ó... E o próximo? A Terra gira em torno do Sol. Se e somente se a Terra não é um planeta. Isso aqui eu posso escrever de duas formas, galera. Mas, de qualquer forma, ó... Eu estou negando que a Terra é um planeta. Certo? Então eu posso escrever a negação de P. Se e somente se... A negação de Q. Eu posso escrever assim. Ou eu poderia escrever também assim, né? Que e somente se... Negação de P. Tanto faz. Eu escrevi numa ordem como na outra. Não interfere no resultado final. Certo? Tanto faz. Essas duas aqui são... Elas têm o mesmo significado. Por quê? Porque essa setinha dupla, né? Ela dá aí a noção de ser... Uma coisa aí... B... Condicional. Certo? E aí... E aí... E aí, galera? Nós vamos ter aqui... A Terra... Na letra L. Galera? Vocês estão me ouvindo? Estão, estão, estão. Eu pensei que tinha travado ela aqui. Eu disse que o professor queria que a gente ficasse e quesse. Não, não. É só... Eu quero que vocês participem das resoluções, galera. A Terra não é... Não posso muito pegar meu áudio por causa que... Não pode fazer de reformar e da churrasqueira. A Terra não é um planeta e nem... E nem gira em torno do Sol. Então, você vai negar o P. Vai botar o I, né? E vai negar o... Vai negar o... Aqui, ó. Pronto. É isso aí, galera. Então, ó... Agora... Eu tenho uma atividade aí pra vocês... No sistema, né? Eu vou copiar o link aqui... Eu vou lançar aqui... Enquanto eu faço a chamada, eu queria que vocês respondessem. É um pedro doido. Essa atividade aí. O Pedro. É. Eu mandei ela no chat e também mandei ela lá no sistema. Oi, Pedro. Oi, poxa A tia pegou um pouco da minha Pode ser que é a chamada, galera Ei, professor, você vai lançar a aula lá no sistema, né? A atividade já tá lá Não, você vai botar a gravação da aula lá no sistema, né? Vou sim, vou sim Como é que eu faço pra ver as gravações? É só clicar o link E clicar o link Eu vou postar depois que a gente tem a aula Galera, se vocês Tiverem um grupo Vocês tem um grupo de WhatsApp É Vocês tem que me adicionar, galera Porque aí Com a atividade ou a videoaula Também posso falar Eu já tenho você aqui no contato Faça um grupo depois Tá bom Eu vou fazer a chivada Amanda Silva Amanda Silva Tá bom Tá bom Tá bom Amanda Silva Tá bom Tá bom Eu vou fazer a chamada Quero que vocês liguem a câmera Professor Eu não tô entendendo Nossa O que que tá com o microfone assim? Por favor, desliga É, professor Professor, não tô conseguindo ver seu monitor Não consigo ver sua tela De jeito nenhum Olha a cara de bunda Professor Professor, seu monitor não tá mais aparecendo Paro de aparecer já Tá bom 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 Paro de aparecer pra mim Deve que eu tô conectando Não sei Aí, tá aparecendo Agora tá aparecendo Eu acho que tinha um bugado Vamos lá Vamos lá É, Andrei 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 Não tá Antônio Carlos Antônio Carlos Também não tá Se o Ronilson tá preso O Ronilson, calma a boca Espera ele te chamar E, pedło dele te chamar O Москв garoto Caio Silvio Caio Silvio Bárbara tá Tua 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 Cristian Boca Live Davi Araújo. Faltou. Euclides. Faltou. Felipe Gomes. Estou aqui. Gabriela Vitória. Presente. Gustavo Nascimento Rocha. Presente. Henrico está aí que eu vi. Uico Icaro. Presente. Jefferson está aí também. Gênico. Presente. João Matheus. Presente. José Cardoso. Júlia Lira. Professor, o Caio está perto aí, senão dá para escutar ele. Quem? O Caio aí. Eu sei, o Caio está aqui, eu não tenho falta para ele não. Júlia Lira. Marcos está aí. Maria Beatriz. A Bia não está. É, não está não. Estou bem ficando a Bia. Maria Eduarda Caldas. Maria Eduarda Marques. Presente. Presente. Marcos, está aí. Mariane Duval. Ela não está assistindo nem com ninguém, não. Micaele Ivin. Mais, eu sei que está aí. Presente. Micaele. Pedro, a Nicole e o Olivindo. Eu estou aqui. Pedro está aqui. Certo. O Raniel está aí também. Raina. Jordana. Jordana. A Selma está aí. E o Davi Prado. Davi Prado está aí. Beleza, galera. Vamos fazer aí a correção da atividade, certo? Oito pessoas já respondendo. Está muito fácil essa atividade. Vamos lá. Primeira questão. Segunda, quer dizer, né? Qual símbolo corresponde à porta lógica? I. Meu Deus, teve gente que marcou o V, ó. Mas não é não, pessoal. É esse aqui, ó. O tiozinho do prazo, né? Então, a resposta é a letra A, né? O ou é o V. Qual responde à porta lógica? Ou. Aí é esse aqui, letra B, ó. Aí marcaram o tio, ó. E aí, pessoal, tudo presta atenção. Eu acho que eu marquei certo. Aqui, ó. Qual símbolo corresponde à porta lógica? Se... Então, né? É a setinha aqui. Eu acerto. A maioria acertou, né? Corresponde à porta lógica de negação. A maioria acertou aqui. E botou um tio, né? Marcos, tu tá jogando, Marcos. E aí, professor? Tá jogando, cara. Tu tá jogando. Como assim? Tu zoada de tiro aí, cara. Zoada de tiro. Tá bom. Tu zoada de tiro aqui, tá? Vamos lá. Sexta. Considerando as proposições. Ricardo é estudante. B. Ricardo é professor. Qual alternativa representa corretamente a frase? Ricardo é estudante e professor. Então... Então, letra B, né? Galera. E a sétima, né? Qual seria a negação da frase? Ricardo é estudante e professor, né? Então, vocês têm que negar tudo. Ricardo não é estudante. O I. A negação do I é o ou, viu, galera? Então, é Ricardo não é estudante ou não é professor, né? Vocês têm que negar tudo, né? A negação de um I resulta em um ou, né? E a negação de um ou resulta em um I, viu? Não é se somente se nem se, viu, galera? Não existe negação exata para o se nem para o se somente se. Só existe para o ou ou para o I. Certo? Então, a negação do ou é um I e a negação do I é um ou. Beleza? Então, aos demais que ainda estão respondendo, terminando de responder aí para enviar. E é isso tudo por hoje, galera. Próxima semana. Até a próxima semana que ele está recebendo aí os trabalhos de robótica, viu? Beleza? Então, bom dia aí a todos, galera. E até a nossa próxima aula. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. So